Oi, eu sou Mauro Ribeiro, ex-atleta profissional. Minha carreira começou nos anos 80, fui até quase o final do ano 2000. Uma grande vitória na etapa do Tour de France, que conciliou como um atleta de referência. Quem conhece o ciclismo sabe que isso é um monumento. E a história da Ipa Fred nasceu a marca Mauro Ribeiro Sports. Então é com muito orgulho, é com muito prazer que a gente transfere essa experiência, que a gente consegue passar, escutando, claro, porque cada situação são diferentes, mas a gente procura fazer esse gesto. E aí E aí